E antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todos vocês que fizeram aí de novembro o nosso melhor mês do canal. O mês em que nós tivemos o maior número de visualizações, de tempo de exibição, de curtir, de tudo. O canal tá uma maravilha esse mês, que todos os próximos meses sejam... Olá, aqui é o Rodrigo começando mais um episódio do Coutibuco Literatura. A história desse episódio, na verdade, começa com um passeio que eu fazia, um passeio pelas estradas aqui do Colorado. Um dia que eu saí, nem saí pra buscar nenhum livro, pra procurar livros, tava passeando mesmo, até que um momento a gente parou na estrada, numa dessas lojinhas que vende de tudo, de tudo mesmo, e eu encontrei dois livros, dois livros velhos, que são esses livros aqui, de contos de fadas. Livros de contos de fadas dos mais famosos autores, daqueles que fizeram a maioria dos contos de fadas que a gente conhece. Um deles é esse vermelhinho aqui, que é dos Irmãos Green, que tem umas ilustrações legais também, aqui, como vocês podem ver. E o outro é esse verdinho aqui, que com certeza faz parte da mesma coleção, tem o mesmo tipo de ilustração, o mesmo ilustrador, que é do escritor, do famoso escritor Christian Andersen, que também foi um cara aí que criou a maioria dos contos de fadas que nós conhecemos hoje. E por que que eu resolvi fazer um episódio com esses livros? Primeiro porque contos de fadas são clássicos, obviamente. Quem aqui não conhece ou não ouviu uma história de contos de fadas? E outro principal motivo que eu resolvi fazer um vídeo sobre contos de fadas foi porque eu teria, pela primeira vez, a chance de ler um conto de fadas escrito pelo autor original, escrito pelos Irmãos Green e pelo Christian Andersen. Hoje eu vou começar a falar dos Irmãos Green, que é esse livrinho vermelho aqui, e que, para vocês terem uma ideia, ele criou, ele escreveu contos que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, Rapunzel, Cinderela, A Branca de Neve e os Sete Anões, O Príncipe e Sapo, enfim, tem uma enormidade de contos famosos aqui que foram escritos pelos Irmãos Green. Os Irmãos Green, na verdade, eram alemães e estudavam direito, pelo menos até eles resolverem virar escritores. Evidentemente, os contos de fadas foram recontados milhares de vezes. É que, para muita gente, o que os Irmãos Green faziam era compilar as histórias que existiam, que o povo contava, que um passava para o outro, aquela história que passa de pai para filho, de gerações em gerações, aquelas histórias do folclore da região onde eles viviam. E o trabalho deles, basicamente, consistia em reunir, em escrever, trazer da oralidade, trazer daquilo que o pessoal contava de boca a boca para os livros. Então, na verdade, o trabalho dos Irmãos Green, mesmo de outros autores de contos de fadas, consistia em preservar essa cultura, preservar essa memória do folclore local, do folclore da região. Isso não é uma prática única, isolada. Aconteceu em vários lugares, inclusive no Brasil. A gente até falou aqui no vídeo, o Mário de Andrade fez a mesma coisa. No Macunaíma, ele colocou ali no Macunaíma um monte de história das tribos indígenas, das tribos indígenas brasileiras. Então, o Mário de Andrade tentou ali preservar a cultura indígena nos seus escritos. Mas o que acontece de interessante, e que é muito engraçado até, esse talvez seja um dos vídeos mais engraçados que eu preparei, é porque nessa história de recontar, muitas vezes, os contos de fadas, só a Disney fez, sei lá quantos filmes sobre contos de fadas, e os livros infantis, etc e tal, e todas essas novas versões das histórias dos Irmãos Green, elas acabaram mudando muito aquilo que é do original. A gente fala de contos de fadas, às vezes a gente acaba esquecendo o que significa contos. E contos são o quê? São histórias curtas. Então você pega o livro aqui dos Irmãos Green, você pega esse livro vermelho aqui, a maior parte dos contos, tem um monte de contos aqui, eles são de seis páginas. Um conto grande aqui, tem ali dez, onze páginas, que é o caso aí da Cinderela, por exemplo, que é um dos maiores contos aqui, tem dez a onze páginas. Então eles são bem curtinhos, são histórias bem curtinhas, bem rápidas, sempre com uma lição de moral, aquela coisa de, tem o moral da história, todos os contos que ele traz aqui tem uma moral, tem alguma coisa pra gente aprender. Quando os Irmãos Green escrevem, eles escrevem no século XIX, mas provavelmente essas histórias, elas já eram passadas, no boca a boca, há muito mais tempo. Então há também uma diferença aí de contexto dessas histórias que acaba fazendo delas muito engraçadas, fazendo delas contos, né, quando a gente compara com as histórias que a gente ouve, acaba ficando muito engraçado. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês terem uma ideia. O primeiro exemplo que me surpreendeu foi que quando eu li a história do Príncipe Sapo, eu descobri que não existe nenhum beijinho de princesa que faz o sapo virar príncipe. Na verdade, pelo menos na história aqui que eu tenho dos Irmãos Green, o sapo vira príncipe porque enche tanto o saco da princesa que em determinado momento ela acaba pegando o sapo e jogando ele na parede. No momento que ela joga o sapo na parede, ele, pum, se transforma no príncipe e já cai no chão, já bate da quica, né, em forma de príncipe. Tem tanta mulher aí beijando o sapo achando que vai virar príncipe. Pelo menos na versão aqui que eu tenho dos Irmãos Green, você pode beijar o sapo à vontade que ele não vai desfazer o encanto. Às vezes tem que dar uma boa jogada na parede. Outra coisa que me chamou muito a atenção nesses contos de fadas é um lado meio gótico dos contos de fadas. Um lado meio sombrio, meio das trevas mesmo. Eu até arrisco a dizer que se o Zé do Caixão ler esses contos, ele vai ter um monte de ideia para fazer os filmes. Se é que ele já não fez isso, né, os filmes de terror do Zé do Caixão. Vou dar o exemplo da Cinderela. Todo mundo conhece a história bonitinha da Cinderela, aquela coisa do sapatinho, blá, blá, blá. Tudo isso realmente acontece aqui. O que a maioria das histórias omitem são alguns detalhes bastante pesados, bastante hardcore da história, como, por exemplo, o fato das irmãs, das meias-irmãs da Cinderela, aquelas más, que fazem bullying com a Cinderela o tempo inteiro, quando elas vão experimentar o sapatinho que o príncipe acha lá, que é o sapatinho da Cinderela, e elas sabem que o sapato não vai servir para elas, a mãe delas, que no caso é a Mabrasta da Cinderela, dá a brilhante ideia para uma de cortar o dedão do pé, e ela corta. E o príncipe, meio mucorongo, ele só percebe que a mulher que ele está levando não é a verdadeira princesa, que na verdade ela mutilou o próprio pé para calçar o sapato, porque as pombas, que são mágicas, aliás, esse é um dado interessante, não tem fada madrinha nenhuma no conto da Cinderela, são os passarinhos que fazem as mágicas para ela, que dão os vestidos bonitos para a festa, todas essas coisas, não tem abóbora também, então você vai se decepcionar, não tem carruagem de abóbora no conto dos irmãos Green, mas na verdade quem faz os milagres, as mágicas, são os passarinhos, as gaivotas, e essas gaivotas falam para o príncipe, fala, ó bicho, tem sangue, se você olhar aí no sapato da mulher que está levando, tem sangue, a outra irmã também, por recomendação, por sugestão da mãe, corta o calcanhar para caber, para o pé caber dentro do sapato, então você vê que tem umas coisas assim bem pesadas mesmo, e até o final da história da Cinderela ela é muito cruel, ainda por mais que fossem más as duas irmãs, mas o final do conto da Cinderela, a história acaba com as pombas comendo os olhos das irmãs, das meias irmãs más da Cinderela, ou seja, ele até finaliza dizendo que como castigo pelas más ações que elas fizeram, elas ficaram cegas, então, é uma coisa meio olho por olho, dente por dente, é uma coisa meio assustadora, bem pesada, que com certeza não faria muito bem para uma criança ouvir uma história dessa, criança poder imaginar que uma pomba vai lá e vai arrancar o seu olho com umas picadas, é meio pesado. A história da Branca de Neve também não fica atrás, tem umas coisas bem estranhas que acontecem com a Branca de Neve. Primeiro, é importante, até aí não acho que não há nenhum mal na narrativa, mas a gente precisa levar em conta que a Branca de Neve da história dos Irmãos Grimm é bem otária, porque afinal de contas ela consegue escapar ali do caçador que a madrasta lá, que a bruxa contrata para matar e trazer o coração dela e tem aquela história que ele põe o coração de um bicho que ele mata no lugar da Branca de Neve, por três vezes a Branca de Neve se deixa enganar com a mesma estratégia. A bruxa amar lá que tem um espelho falante se disfarça de uma velhinha que está vendendo sempre alguma coisa de comer, uma hora é uma maçã, outra hora é uma torta, outra hora é caramelo, sei lá o que, mas o fato é que por três vezes ela se disfarça, dá diferente, mas com a mesma ideia de ser uma velhinha e a Branca de Neve não só abre a porta três vezes, como ela come a porcaria da comida envenenada por três vezes. Isso porque na segunda vez, na primeira vez que acontece os anões falam para ela essa mulher quer te matar, então não abre a porta para ela, pois a Branca de Neve torna sempre a abrir a porta. Mas tem alguns detalhes da história que são muito engraçados, como por exemplo quando a Branca de Neve chega na casa dos anões e eles não estão lá, isso na maioria das histórias pelo menos parece semelhante, quando a Branca de Neve chega na casa dos anões e encontra a casa vazia, ela não só come a comida dos anões e experimenta a cama de todos eles, como ela toma o vinho dos anões. Roubar o vinho dos sete anões é algo que eu realmente não imaginava que acontecia na história da Branca de Neve. Então o grande lance desse livro, na verdade, para mim, está sendo passar limpo as histórias dos contos de fadas, que a gente sabe que mudaram muito ao longo do tempo, mas eu particularmente não tinha ideia que essas histórias tinham mudado tanto. Eu pretendo trazer também os contos do Christian Andersen que também são vários, que também tem muita coisa que todo mundo já ouviu, então eu vou trazer aqui, passar limpo esses contos de fadas para vocês, se vocês quiserem, seria de muito bom grado aí, eu apreciaria muito a ideia de vocês comentarem e pedindo quais contos desses caras vocês gostariam de saber como que é a história original, como que foi escrito. O que acontece na real com esses contos é que eles estão, pelo menos na sua versão original, eles estão livres de qualquer tipo de pensamento politicamente correto, então algumas coisas que simplesmente não fazem sentido nos nossos dias, não fazem sentido no mundo de hoje, no século XXI, elas estão registradas e certamente é por isso que a galera muda tanto as histórias dos contos de fadas. Outra coisa muito interessante que a gente aprende, que essas histórias dos contos de fadas, e aí eu vou fazer um vídeo também e vou deixar a minha moral da história, por que eu estou fazendo esses vídeos e contos de fadas, que é muito legal evidentemente a gente fazer e ter a oportunidade de contar, de fazer o inverso. se por um lado os contos de fadas eles tinham como objetivo, os irmãos Green, o Christian Anderson, tinham por objetivo registrar o que era uma cultura oral nos livros, aqui no YouTube a gente faz exatamente o contrário, a gente está registrando histórias escritas de forma oral. Mas o que acontece? acontece que nessa transição, nessa recriação das histórias que a gente tenta fazer aqui, passar aquilo que acaba sendo mais importante para a gente, a gente muitas vezes muda as histórias involuntariamente, não é porque a gente queira, mas a gente esquece uma coisa, troca uma cena, troca um detalhe, muita gente já até me corrigiu. Eu agradeço também as pessoas, mas o que eu quero dizer é que apesar de ser muito legal essa coisa de a gente poder ter um primeiro contato com o livro por meio de um vídeo no YouTube, eu acho isso fantástico, acho uma grande maneira de incentivar a leitura, a gente não pode esquecer de ler, porque afinal de contas o que eu estou falando aqui no vídeo, que eu considero mais importante ou mais relevante de uma obra que eu li, que para mim foi uma experiência única, a minha experiência, para você essa experiência pode ser diferente e você pode encontrar na sua leitura coisas que para você são muito importantes e que eu não falei aqui. Também aqui eu deixo a minha moral da história no vídeo, que é o seguinte, não se contentem apenas com os vídeos que vocês assistem no YouTube sobre os livros, vão lá e leiam e tirem a sua própria versão e façam a sua própria experiência e aquilo e guardem com vocês aquilo que foi o mais importante. Se você for ler um livro porque você assistiu um vídeo aqui, pode ter certeza que eu já estou muito feliz e pode corrigir também quando eu falar abobrinha, quando eu falar coisas que não estão no livro ou que você não concorde, fique à vontade, a ideia é que esse espaço aqui seja aberto. Como eu ia dizendo, eu aproveito se vocês conhecem algum conto dos Irmãos Green, se vocês conhecem algum conto de fadas do Christian Anderson, escrevam aí nos comentários e peçam para eu passar, eu vou passar limpo, vou passar limpo os contos de fadas e vocês vão ver que os contos de fadas não são tão meigos quanto eles parecem. É tiro, porrada e boba também nos contos de fadas. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho